Vai rolar para o mundo, o vento está na meia lua, vai bater para o gol, ele bateu! GOOOOOOOL! Na campeã mundial! Sabe de quem? De um craque! Camisa 8 é o nome da emoção, parece incrível que os nossos olhos estão contemplando e faz um golaço! Arthur Doki, 2 a 0, buscaram o resultado, agora está tudo empate, conta aí um pouco dessa emoção. A emoção está muito grande, o jogo está bem disputado, eles estão com um atacante que tem um corte físico bem grande, mas eu consegui fazer o gol de empate, é para a gente ter a obrigação de ganhar esse jogo. a emoção! Sabe de vocês o melhor jogador em campo! E foi uma camisa super olabilir aqui, e agora é o melhor jogador em campo! Em tecnologia que você adagou em campo две tapping jumbo humbo, essa é a edição! 2x4 da Valência, uma competição que o mundo inteiro está vendo, e aqui para você, para estudar por sempre, esses dois ativos. Obrigado. E vocês que vão ficar aí olhando para a câmera, ou pode ser uma olhada para a câmera. É campeão! Filipe, Mariano. Aí, Filipe! E aí, agora a entrada triunfal dessa competição da Galicia-K do Belém. Pora! E aí, Filipe! Pora! Filipe! E aí, Filipe! Filipe! e a preparação do Milan para essa partida fundamental eles precisam ganhar ou ganhar vai bater, vai bater forte vai bater forte, bateu na trave o que que é isso? aperta lá, aperta lá aperta lá vambora, bateu bateu, quer ir aperta Arthur quer ir, aperta Arthur Arthur final do primeiro tempo Arthur, chega aí chega aí, chega aí bora, bora um jogo difícil um jogo 2x0 na frente vocês estão buscando o resultado e aí? a gente está buscando o resultado de 6 gols eu tive a chance de fazer um gol de pênalti e uma assistência para o Pelé é isso aí, Pelé que bom que você está aí no campo chegou aí com 2 minutos 10 minutos 10 minutos você entrou no campo mas fez a diferença já patrou um gol é, a gente jogou para o time acho que agora pela minha contagem falta mais 3 para a gente se classificar eu venho buscando esses 3 vamos nessa então jogador a gente goorou o É o que eu faço.